As crises que afetam o BES e a Malaysia Airlines podem ditar o fim destas marcas. O Fala Portugal foi procurar saber como os últimos acontecimentos podem acabar com a confiança que os consumidores têm nestas marcas. Estas coisas que aconteceram antes, que era a Malaysia, que era o BES, põem em causa os valores profundos das duas marcas. E, portanto, nessa medida, se não as matam, põem-as em coma. São dois casos distintos de duas marcas que foram atingidas por duas crises diferentes. Crises que em ambas afetaram a credibilidade e a reputação. Estarão estas marcas em risco? No caso da Malaysia Airlines, dois acidentes aéreos puseram a companhia em maus lençóis. Com poucos meses de diferença, o voo MH370 desapareceu dos radares sem deixar rastro. E o voo MH17 foi atingido por um míssil no leste da Ucrânia. O caso da Malaysia Airlines é um caso, pensámos, nenhum avião caiu. Ou seja, nunca na história que eu saiba um avião comercial tinha sido abatido por um míssil e um avião desaparecido parece aqueles livros do Triângulo das Bermudas. E, portanto, uma marca que está envolvida num misticismo de mortes é, de facto, um campo quase irrecuperável. Sim, tentar manter a Malaysia, tentar recuperar a credibilidade, a confiança da Malaysia face àqueles incidentes específicos, eu acho realmente difícil. Caso as companhias aéreas, em casos idênticos, elas faliram e por razões menos graves do que a Malaysia. No caso do Banco BES, a crise estala com a apresentação de prejuízos de 3,6 mil milhões de euros. O Banco de Portugal toma o controlo da instituição financeira e faz uma separação. No Banco Mal ficam os ativos e passivos tóxicos. No Banco Bom, os que não dão problemas. No abrir e fechar de olhos, a marca BES desaparece e surge o novo banco. No caso do BES, optou-se por uma estratégia diferente. Eu acho que, do ponto de vista de marca, uma má estratégia. No fundo, fazendo aqui uma... Tentando que um novo banco pudesse, de alguma forma, apagar rapidamente a memória. Se a análise nos ensina que é o tempo que pode recuperar, os movimentos muito rápidos e feitos de uma forma desestruturada, eu acho que ainda podem acentuar o malefício. Nós não construímos uma marca num ano, da mesma forma como não a destruímos num dia. Essa é a lição que se tem que tomar. Há um património de marca junto dos consumidores, que foi profundamente lesado, mas que tem uma história, tem uma cultura, tem uma maneira de ser. O respirar, o dar solidez, o aguentar. No caso do Banco, eu acho que teria sido a melhor solução. As respostas que as marcas dão às crises que enfrentam são cruciais para a imagem que transmitem aos consumidores. Mas será alguma vez possível, nestes dois casos, voltarem a conquistar a confiança dos consumidores? A marca Bezer é uma marca muito confiável. O novo banco é um ser desprovido de marca. Como é que eu vou explicar? É uma marca administrativa. É alguma coisa que se diz de ser de transição. E, portanto, nem sequer está feita para ser confiável. A aviação, eu acho que é um assunto diferente. Nós podemos ficar muito desiludidos em perder o nosso dinheiro, e perder a nossa vida é um assunto mais complicado. É muito difícil voltar a entrar num avião de uma companhia que caiu ou que não se consegue explicar bem as circunstâncias em que isso aconteceu. Nós tivemos uma desilusão profunda, profundíssima, em relação a essas duas marcas. O que é que nos acontece quando temos uma desilusão profunda em relação a outra pessoa? Precisamos de tempo, basicamente isso, de tempo, para perceber se conseguimos ultrapassar. O futuro destas duas marcas está em suspenso. Foram, em tempos, marcas que estiveram na ribalta da confiança dos consumidores, mas que de um momento para o outro desceram na consideração de quem adquire os seus serviços. Altos e baixos que condicionam uma marca e a maneira como olhamos para ela, fatores que só o tempo pode alterar. Com a imagem de Vitor Oliveira, Inês Carranca, TV Record.